Olá amigos Sportinguistas, 24 horas depois do derby, cá estamos para fazer a análise ao jogo. Eu devo dizer que este jogo para mim foi aquilo que eu posso chamar de uma crónica de uma derrota antecipada. De facto, confesso aqui que não tinha expectativas nenhumas para o jogo de ontem. Não sei se sou pessimista, se sou realista, vocês avaliarão, mas a verdade é que não me sentia com muito ânimo para ver o jogo de ontem. É claro que vejo o jogo, a esperança é sempre a última a morrer, a gente nunca perde a fé, como é evidente, o futebol é irracional, mas, enfim, não fiquei surpreendido com o resultado, nem sequer com a forma como perdemos. Porquê? Epá, desde logo pelas ausências que foram faladas durante os últimos dias. Isso quer dizer, reparem uma coisa, um plantel como o nosso, que é limitado, e que é, por um lado, deliberadamente limitado em função dos objetivos esportivos que foram assumidos para esta época, que é ficar em terceiro lugar e ter o acesso ao play-off das Champions, não é? E também por imposições orçamentais dos nossos criatórios. Portanto, é um plantel com qualidade inferior ao do Benfica. Não tínhamos dúvidas. Isto não faz de nós menos esportinguistas, nem nada com o que se pareça. É a altura de pormos esses fantasmas de lado, de identidade, quer dizer, eu, pelo facto de estar a dizer que temos um plantel pior que o Benfica, não somente esportinguista qualquer um de vocês, nem de vós aqueles que o disseram ou concordarem, quer dizer, isto é puro realismo. E sem realismo não há sucesso, quer dizer, nós não vamos partir para um projeto de sucesso com base numa ilusão, não é? Portanto, neste momento o Benfica tem melhor equipa do que nós. Bom, mas isto não descai os parentes da lama, por assumir isto. Pelo contrário, até acho que é um sinal de sabedoria. E, portanto, num plantel e numa equipa como a nossa, não é? A ausência destes dois jogadores, que na minha opinião pessoal, são os dois nossos jogadores, são os melhores jogadores que nós temos, os dois nossos melhores jogadores, juntamente com o Montero quando está em forma, pelo menos são seguramente os dois mais roguares, os dois mais indispensáveis, mais fundamentais. Quer dizer, eu não digo isto por serem estes que faltaram, é porque é mesmo assim, quer dizer, o William Carvalho transforma a equipa, dá a identidade da equipa, dá a meio-campo à equipa, dá a segurança, dá a personalidade à equipa, e o Jefferson é responsável, pelo menos metade do nosso jogo ofensivo, para já não falar nas bolas paradas. Portanto, obviamente, quando eu vi no jogo com a Académica que um se tinha lesionado e outro tinha sido castigado, fiquei automaticamente pessimista. Com o adiamento no domingo, confesso que ainda tive aqui uma janela de esperança, mas que, obviamente, eu compreendo, que não pôde ser utilizada. E, portanto, quer dizer, perdemos 2-0, podia ter sido 1-0, podia ter sido 3-0, podia ter sido 2-1. Felizmente não fomos goleados, eu digo isto sem assíntia, sem ironia, porque às vezes acontece nestes jogos. E, por isso, não me surpreende a derrota de ontem. E depois há aqui outro ponto também que é incontrolável, que foi o sistema tático que o Leonardo Jardim decidiu utilizar ontem. Ele inovou, portanto, ao arrepio do que tem vindo a ser trabalhado durante toda a época, em vez do 4-3-3 habitual, e que tanto a satisfação, tantos resultados positivos nos têm dado, optou por um sistema que eu tenho dificuldades em qualificar. Mas é um sistema de ataque direto, de futebol direto. Aquilo não era. Se repararem, nem um 4-4-2, nem um 4-3-3. Porquê? Porque, por um lado, o André Martins não é extremo direito. Portanto, faltava ali a correspondência, digamos assim, do lado direito. E, por outro lado, o Montero não é extremo direito. Portanto, nem jogámos em 4-3-3, nem 4-4-2. Aquilo foi ali um sistema atípico, que eu tenho dificuldades em definir. Quer dizer, tínhamos o Dair a número 6, o Adrien à frente, com o André Martins descaído para o lado direito. Depois tínhamos o Eldon muito mais avançado a extremo esquerdo. E depois o Montero, onde se vê que, de facto, joga de forma confortável, atrás do Suleimani. É claro que esse sistema é completamente estranho à equipa. Portanto, se nós já estávamos fragilizados pelas ausências do Willem e do Jefferson, mais ficámos com esse sistema tátil. Isso é indiscutível, quer dizer, porque o Sporting não foi construído para jogar em futebol direto. Eu tenho ideia que o único jogo, nesta época em que o fizemos, foi em Iroca. E aí, sim, o Estado do Elvado impunham e de que maneira. E resultou. Mas, quer dizer, o Anteno era um jogo semelhante ao do Iroca. Nada que se pareça. Estamos a jogar um derby, em casa do rival. Portanto, é um jogo em que temos que ter posse de bola. O argumento que o Leonardo Jardim deu para utilizar este sistema foi o de que era necessário travar o Benfica logo na sua saída da defesa. Na saída A3, como ele se chamou. Talvez ele tenha pensado nisso, eu não vou pôr em causa as durações dele, mas, sublinho-me aqui, me parece muito importante e que eu acho que ele... em que ele se denuncia, digamos assim. Que é quando ele diz, na conferência de imprensa, eu seguir ao jogo, fosse qual fosse o sistema, ou seja, tivesse ele mantido o 4-3-3 ou jogado no sistema em que jogou, que seríamos sempre para os derrubos. Ora, isto leva-me a este ponto que eu acho fundamental. Porquê é que eu acho que ele jogou desta maneira? Porque reconheceu, e bem, que não tem uma alternativa válida ao Ilim Carvalho. Não tem. Sobretudo, quer dizer, sai o Rinaldo. E a verdade é que não temos, ou seja, no final está a dizer que não confia, e eu volto a sublinhar, e bem, no Vítor e no Magrão. Porque não são jogadores com a qualidade. Do Ilim Carvalho, do Rinaldo, do Adrien e do André Martins, não são. Não são, e quer dizer, não há que nos iludirmos. E por isso eu disse, em crónicas anteriores, e pá, aqueles que tiveram a paciência de as ver, que o setor prioritário para ser reforçado neste mercado de janeiro é justamente o meio campo. E era a isto que eu me referia. Nós precisamos de um jogador, precisávamos e continuamos a precisar, de um jogador que faça a posição 6 e 8. E sabem uma coisa, temos um no plantel, que é o Elias. É claro que eu não ignoro que a maioria dos esportinguistas não gosta do Elias. Mas vamos ficar a ver uma coisa em relação ao Elias. Também é a altura de se falar disto. Pensem no histórico e no trajeto que ele fez à nossa equipe. Ele apanha a pior direção de sempre. Talvez, justamente com o Jorge Gonçalves, pelo menos como lembro, da minha existência, digamos assim, enquanto esportinguista. Ele apanha essa última direção. Ou seja, uma falta de liderança absoluta. Ele era dos que mais jogava em campo, claramente. Embora tenha sido impedido de jogar na Liga Europa no primeiro ano que o Domingos. Depois, quando sai para o Flamengo há cerca de um ano, ele sai no meio do caos. Ele quis fugir daqui. Quando ele levou o barco completamente à deriva, eu acho legítimo. Quer dizer, foi para a terra dele, não sei se ele é do Rio, se não. Foi para o Flamengo, para o país dele. Quer dizer, nada a criticar. Ainda para mais, quando se via que a postura do Godinho era dispensar toda a gente. Mandámos embora o Insua. Foi o Elias. Depois ainda vendeu o Riki. Quer dizer, era despachar tudo, sem critério nenhum. Ele levou o barco a afundar-se e vai-se embora. Eu acho que ninguém o pode criticar. Depois o que é que se segue? É eleito Bruno Carvalho, infelizmente, com a nova direção. E ele vem publicamente exigir os ordenados em atraso. E que caso não lhe fossem pagos, iria para a FIVA. Eu aceito que não é uma postura boa para se iniciar uma relação com a nova direção. Aceito. Mas agora coloco a questão de outra forma. Não terá já ao nosso Presidente lhe dado a lição que eu merecia? Não terá já ele compreendido que a conversa agora é outra? Que agora temos liderança? Não andou ele desesperado nos últimos dias? Por já estar a ver a hipótese para o Flamengo escapar-se? Quer dizer, eu acho que ele também já aprendeu uma lição. Será que depois desta lição que ele levou, e na minha opinião acho que foi justo, o pai acho que até já voltou para o Brasil? Portanto, eles já perceberam que neste momento o Sporting não é o que era há um ano. Não sei. Não sei também o que é que pensou o Leonardo Jardim sobre o Elias. Não faço a mínima ideia. Também é um dado importante, obviamente, ter em conta a opinião do treinador. Mas eu acho que é o tipo de jogador que nos preenchia esta lacuna do make-up. Mas se não for o Elias, que seja outro. Que faça de 6 e de 8. O problema é que já não vai para esta época, se não for o Elias. Eu quando digo o Elias é para aproveitar um que já está inscrito. Não é? Bom. A verdade é que não reforçámos o make-up. E quem é que fomos então contratar? Fomos buscar o Eldon. Contem teve uma estreia muito prometedora. Eu diria que é um Carlos Maneia mais experiente. É o típico extremo que o Leonardo Jardim gosta. Já acho que já o conheço o suficiente para dizer isto. Por isso é que ele gosta também do Wilson Eduardo. O que é que eu acho que é o perfil do extremo do Leonardo Jardim? É um extremo que não inventa. Toca rápido. Toca e foge. Toca e desmarca. Centra bem. E eu tenho cá para mim. Mas isto é mera especulação, como é evidente, que o Leonardo Jardim não deve gostar muito do Capel. Tal como já não gostava do Diogo Salmão. Porque são extremos que vão ao arrepio daquilo que ele entende que deve ser um ponta. Portanto, são extremos que se agarram demasiado à bola. Eu não me admirava, por exemplo, que o Capel, que é um jogador que eu aprecio muito, saísse no fim da época. Mas isso é outra conversa e cá se teremos. E depois fomos buscar o Chica à Bala e, atenção, eu estou aqui a avaliar a nossa ida ao mercado, posso-me estar a precipitar e Oxalá se estás enganado. Mas parece-me que não foi a mais certeira. Porque o Chica à Bala é um jogador, pelo menos aquilo que eu já vi dos vídeos, tipo Sabre, portanto é ali um 10, um 9,5, 10. Portanto, é um jogador para jogar atrás do Montero ou do Salimani. Portanto, não é um jogador para o 4-3-3, para reforçar e consolidar e melhorar o 4-3-3. Não. É um reforço que vem para o plano B. Que é este sistema. Se não é este, é parecido com aquele onde jogámos ontem, não é? E, portanto, sem pôr em causa aqui a qualidade destes dois jogadores, diz que o Chica à Bala tem problemas disciplinares, se o está, eu diria que não estou muito preocupado, porque confio aí muito na liderança do nosso Presidente. Mas, quer dizer, a posição, o tipo de jogador, o reforço que nós precisávamos de mais, não vem. Esse é que é o ponto. E num jogo como ontem, por exemplo, o Elias teria sido de uma utilidade extrema, não tenho a mínima dúvida. Quer dizer, baixava, imaginem, bastava baixar o Adrian, tínhamos o Elias e o André Martins, já podia jogar o Wilson Eduardo, ou o Capela à frente, o Elton à esquerda, podíamos começar com o Montero, com o Suleimani, quer dizer, depois chegar um no banho com alternativas para a segunda parte, teria sido completamente diferente. Mas a verdade é que não foi, o jogo já lá vai. Agora, se me perguntam se eu estou pessimista, claro que não, quer dizer, eu nestas coisas o realismo joga para os dois lados, não. Acho que temos mais do que, enfim, convém não facilitar, acho que o terceiro lugar está quase garantido, enquanto não estiver matematicamente, não está, não é? Como diria o Sr. Lapalice, mas acho que estamos muito próximos disso. Acho que a equipa não se vai ressentir com esta derrota, tal como não se ressentiu com a derrota com o Dragão, e aí sim, este ano estamos diferentes dos anos anteriores. Estamos num ano de transição, e essa é a grande vantagem de ter um presidente líder e um treinador competente. Se o Leonardo Jardim, para mim, está em causa, claro que não, pelo amor de Deus. Isto são observações que eu faço, no sentido de tentar melhorar e aperfeiçoar o rendimento da equipa, nada mais, como é um modesto contributo. Agora, não sou daqueles que ponho tudo em causa por causa de uma derrota, por amor de Deus, claro que nada está em causa, vamos agora receber o Olhanense, quase que aposto aqui que vamos ganhar o jogo, vamos voltar às vitórias, e volto também a sublinhar um ponto que já referi numa córnica anterior, acho que temos hipóteses de chegar ao 2º lugar. Acho que temos hipóteses, pelo desgaste do Porto e do Benfica, tem calendários muito atafulhados, muito sobrecarregados, quem sabe se não acabamos em 2º lugar e temos todos uma alegria no final. A ver, vamos. Saudações, Leninas, a todos. Saudações, Leninas, a todos. Obrigada. Obrigado.